Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Pagamentos Móveis, soluções em pagamentos. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui a ativação da máquina minizinha chip da PagSeguro para que você aprenda em poucos passos aí como resolver essa situação quando a sua máquina chegar e já começar a utilizar ela. De início eu já peço para você dar um like no vídeo aí que vai te ajudar bastante e se não é inscrito no canal aproveite um momento, faça sua inscrição e clique no sininho para ser notificado de vídeos novos, beleza? Dando continuidade, nós estamos com a máquina de cartões minizinha chip que inclusive você já deve ter visto algum vídeo sobre ela aí na internet e nós vamos inclusive deixar um vídeo apresentando essa máquina para você aqui em primeira mão. Primeiro vídeo que a minizinha aparece aí no YouTube, alguém segurando essa máquina é vídeo aqui do canal Pagamentos Móveis, né? Retomando o assunto, a ativação da máquina minizinha chip é muito fácil de fazer, né? Mas vamos fazer o vídeo aqui para orientar você para que você faça em menos tempo do que o que você acha que levaria, né? Nós temos aqui uma página que é a página onde eu apresentei o vídeo dela para vocês. Aqui nós temos a página da PagSeguro onde você pega o seu código de ativação, né? Quando você compra a máquina de cartões minizinha chip, a PagSeguro envia para você um código de ativação por SMS. Quando essa máquina está próxima de ser entregue para você, outro SMS é enviado com o código de ativação. Mas o que pode acontecer aqui é de você deletar esses SMS, né? Por achar que é uma coisinha à toa ali, para desocupar espaço no seu smartphone e de repente você precisa pegar esses códigos. O modo de você fazer isso é você acessando o site pagseguro.com.br barra ativar. Quando você acessa esse endereço, você coloca o e-mail e senho utilizados no cadastro. Aí a próxima página que abre é a página que gera esse código de ativação que a gente tem aqui na tela que você poderá ver. Eu vou tentar mostrar aqui esse código. E é ele que a gente vai usar para fazer aí a ativação, né? Agora eu vou baixar aqui a tela aqui para que você possa ver comigo. Mas eu quero te dizer de uma novidade aqui com relação à minizinha chip. Ela tem tela luminosa, diferente da minizinha tradicional, né? Que a tela não é luminosa. Nesse caso aqui, você não vai conseguir ver o que eu estou te falando aqui, mas você, na sua minizinha, você vai poder acompanhar todo o passo a passo. Você vai ligar a sua minizinha. Quando você ligar ela, você vai apertar o cadeadinho para destravar ela, né? E você vai, precisa fazer ativação. Então você vai apertar o botão zero. Eu já te mostrei como pegar o código de ativação, né? Então agora nós vamos introduzir esse código aqui. Você vai digitar ele aqui na sua máquina de cartões. Aí no caso aqui eu vou digitar o código que a PactoSeguro gerou para mim. Cliquei aqui. Digitei o código de ativação. Agora eu aperto o botão verde para confirmar essa ativação. Aqui a máquina já aparece conectando. E ela aparece um botãozinho como se fosse um ponteirinho de relógio. E aqui no caso ela está fazendo atualização do sistema, né? Enquanto isso você deve aguardar para que esse processo se conclua aí. Mas basta você deixar a sua máquina aí na mesa ou no local aí. E esse processo vai ocorrer naturalmente, né? Era isso. A máquina está aqui fazendo a ativação. Eu vou segurar um pouquinho no vídeo aqui com você. Para que a gente possa finalizar esse processo. E você entender que é mais fácil do que parece, né? É isso. Olha, está processando ainda. Você não vai conseguir ver por causa da tela luminosa, mas está processando. Isso é uma atualização de sistema. A máquina está com um sinal muito bom. A gente consegue ver aqui o sinal total do chip de celular, né? Salientando aí que o chip de celular é por conta da PagSeguro. Então você não vai ter custos de manutenção da internet do seu celular. Diferentemente das soluções que usam o aplicativo. Porque você precisa manter o seu smartphone sempre com internet para poder fazer as transações, né? Se você não assistiu o vídeo onde a gente demonstra essa máquina de cartões em primeira mão. Você clica aqui que você será levado a esse vídeo. E você poderá ver mais detalhes ainda a respeito dessa solução de pagamentos que não precisa de aplicativo de celular. E você pode conectar ela no seu Wi-Fi como uma opção a mais aí para que você faça suas transações de forma bastante econômica aí, né? E mais um reforço, as informações que você... Os tipos de cartões que você consegue passar com essa máquina de cartões são os cartões com chip, né? Aqui nós temos uma mensagem. A mensagem tem o seguinte, terminal ativado para Marinaldo, que no caso sou eu. Tenho o meu nome completo aqui. E fala assim que está disponível para vender. A partir desse momento eu já posso fazer transações com a minha máquina aí, fazendo vendas no débito, no crédito, com parcelamentos em até 12 vezes aí para os meus clientes. Beleza? Pessoal, era isso. Breve vídeo será... O novo vídeo será sobre como fazer as transações. Nós vamos mostrar aqui como fazer uma transação de débito, transação de crédito para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e por isso peça o seu like aí. Se você não é inscrito no canal Pagamentos Móveis, você se inscreva no canal, clique no sininho para ativar notificações para você ficar sabendo quando a gente lançar vídeo novo no ar aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.